Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje vamos falar do jogo Swamp, o original Swamp. Ainda há pouco tempo falamos do Swamp Inside Scroller Mode ou Form, que é um jogo tipo plataformas em 2D, que aproveitava os sons deste jogo aqui, do original Swamp, e hoje vamos falar deste original. Para mim, um dos melhores jogos tridimensionais acessíveis a pessoas com deficiência visual. Tem um realismo nos mapas absolutamente fantástico. É um jogo que nós consideramos chamado FPS ou First Person Shooter ou, digamos, disparo na cara do utilizador, vá lá. E realmente tem características fantásticas deste jogo. Como o Handicap tem a situação de ser pago, ele, para realmente ficar completamente desbloqueado, temos que ter uma Aprone Gamer Account, uma conta de usuário, digamos, da Aprone, para conseguirmos ter 12 meses de uso gratuito. Essa, digamos, subscrição anual custa 24€, depois pode ser aumentada por mais 6 meses, mas aí já não sei quanto é que custa, sei que um ano custa 24, realmente, dólares. É um bocadinho carito, por um jogo que nunca acaba por ser nosso, mas é interessante. É um jogo fantástico mesmo. O problema é que a parte melhor do jogo está realmente reservada para quem tem essa conta, que é o modo multijogador de nós jogarmos com outras pessoas na internet. Só que a grande questão é que as quests e as missões, vá lá, as tarefas e as missões de jogo só são possíveis fazer realmente em duas fases. É nessa fase aí do multiplayer game, do modo multijogador, que não vamos poder ver uma vez que eu não tenho nenhuma subscrição, ou, então, no tutorial, que é isso que vamos ver cá. Nesse tutorial também temos que cumprir um bocadinho de missões, vá lá, e vai dar para dar uma ideia de como é que funciona o jogo na globalidade. Sem mais demora, vou-vos realmente mostrar os menus do jogo. Outra coisa interessante deste jogo é que ele pode ser traduzido através das ferramentas de tradução. O jogo, o texto, sai para o NVDA, e com as ferramentas ativas, neste caso, o clipboard to SAP e Q-Translate, vamos fazer a tradução do jogo para português, de uma forma paulatina, vá lá. Se vocês ainda não viram as ferramentas de tradução, recomendo vivamente vocês virem. Está lá no canal, tem mesmo um separadorzinho próprio a falar sobre as ferramentas de tradução. E logo os primeiros três tutoriais são relativas a estas aqui, ao clipboard e ao Q-Translate. E vamos, então, fixar-nos um bocadinho. Realmente agora é no jogo, e se vocês quiserem ver como funcionam as ferramentas, é só dar lá uma olhadela. Portanto, quando nós abrimos o jogo, estamos logo aqui em cima da primeira opção, que é Exit the Game. Que eu vou tentar traduzir agora, vamos ver se eu tenho internet, talvez não. Vamos ver só, ver se eu estou com internet ou não. Tenho sim, senhor. Então, a primeira opção era sair de jogo. Vamos pôr só o vosso dirigimento mais lenta, para que toda a gente possa acompanhar isto. Muita gente tem dificuldade a perceber o eloquence rápido. Vamos, então... Andando para baixo uma vez, a segunda opção é... Jogo, digamos, multijogador. Ou seja, nós jogarmos com outras pessoas na internet. E é aqui onde estão lá todas as quests e missions, tudo que seja missões e tarefas. É aqui em multijogador. Para além de podermos estar a falar com pessoas de todo o mundo. Podemos estar a chatear, digamos, usar o chat ao mesmo tempo que jogamos. É realmente qualquer coisa de fantástico. Já vi alguns vídeos nesta parte multijogador. E é muito interessante. A outra opção que vem a seguir é esta. Excelente. É os mapas personalizados para nós, digamos, realmente praticar offline. Nós podemos aqui aceder a isto. Ou seja, nós podemos escolher o mapa que queremos. Todos os mapas presentes no modo multijogador. Também estão aqui no Custom Maps, digamos. Que é os mapas personalizados. E podemos pôr os inimigos que queremos. As armas que queremos. É altamente recomendado vir aqui para quem quer se familiarizar com o jogo. Façam um tutorial como vamos fazer hoje. E depois venham cá para ir experimentando todos os mapas. e perceber cada um dos cantos, cada uma das casas, em cada um dos mapas. Para vocês se sentirem mais à vontade quando forem para o modo multijogador. A comunidade do Pântano. Swamp em português é Pântano. Portanto, vocês já percebem porque é que ele diz assim. Fora isso, a tradução está perfeita. O que é que nós temos aqui? Só temos duas. A sample, que é o mapa 1. Nós podemos estar lá no mapa 1 com poucos inimigos para nos habituarmos. O tutorial, que vai ser o que nós vamos ver daqui a um bocadinho. Vai ser este tutorial aqui em campanhas. Existem muitas pessoas que já fizeram campanhas aqui para este modo. As campanhas podem ser todas jogadas modo offline. Mas, infelizmente, eu não as tenho. Portanto, alguém que conheça quem tem essas campanhas. Eu, por acaso, já vi uma outra na net. Mas, quem descobrir quem as tenha, realmente seria interessante partilhar. Uma vez que é uma forma de nós podermos jogar este jogo offline. E algumas das campanhas, tal como o tutorial, também tem quests. O que pode ser muito interessante aqui para nós que não temos subscrição. Depois, temos aqui esta opção. Só que, a mim, não sei se é por não ter, realmente, nenhuma conta. Mas, sempre que eu carrego, dá-me um bug. O meu personagem morre logo. E, realmente, a coisa não funciona muito bem. Aqui, eu vou traduzir para vocês saberem o que é esta opção. Ainda não falei. Nas opções, é cima, baixo, com as setas. Entra, seleciona. E, escape, sai dela. Pressione enter para configurar o nome de usuário da sua conta do jogador. Aqui, é o que deveríamos fazer primeiro de uma forma normal. Era dar enter, escrever o meu nome e depois seguir. Só que, se eu faço isso, eu não sei porquê, o jogo começa a bugar. Começa a desaparecer no som do jogo. E, por aí fora, ainda há pouco fiz um tutorial. E estavam com centenas de zombies à minha volta. O que não é normal. Isso aconteceu, coincidentemente, após eu ter dado enter nesta opção. Por isso, eu não vou estar a mexer muito nesta opção. Uma vez que... Tenho medo que tenha sido isso que me tenha provocado esse bug. Portanto, eu vou jogar sem criar uma conta. Ou seja, não vou dar enter aqui. Estas são as vozes do nosso personagem. Está uma portuguesa já por defeito. Que é a voz do Beto. Só há duas vozes portuguesas. Neste caso, português Brasil. Que é o defensor. Na voz do Luciano. E é este Beto. O resto é tudo inglês. Como vocês estão a ouvir. Para mudar nas vozes, é dar enter em cima da voz. E ela vai avançando. Se nós quisermos andar para trás, é shift enter. Anda para trás. E eu vou escolher a voz 56, que é a última. Que é o Beto. É uma voz portuguesa. Esta é a opção que vem agora a seguir. Nós aqui teríamos que dar enter. E depois de estar lá, fazer shift enter. E ficava concordado. Mais uma vez, eu não vou fazer isso. Porque eu também não sei se foi isso que me provocou realmente o bugar do jogo. Portanto, eu vou fazer sem ativar esta parte. E isto, deem seta para baixo, é outra opção. É uma espécie de um joystick para quem tem problemas visuais. Eu não o tenho, portanto, não vou ativar. Isto é o teste de som estéreo. Posso mostrar a configuração dos altifalantes. Eu disse coluna esquerda, depois disse coluna direita. É um aconselho poder aqui de enter, mas não me interessa. Isto é para nós, se tivermos mais de como uma placa de som, trocar para a placa de som que queremos ouvir o jogo. Eu quero que esteja esta, portanto não me vou dar enter. O som de poste é, digamos, é praticamente nós, como é de explicar, podemos ter multi-sons ao mesmo tempo, multi-janelas abertas, skypes e por aí fora, e ser tudo processado ao mesmo tempo. Este jogo, como é de três dimensões, precisa muito e, digamos, consome muitos recursos da nossa placa de som. Portanto, eu gosto de ter isto desligado justamente para que a placa de som se dedique completamente a este jogo e o jogo não trave. Portanto, vai ficar off. Gráficos desligados. Se eu quisesse, ou se tivesse um bocadinho de visão, podia ativá-los aqui. Não vou fazer. Aqui é a sensibilidade do rato. Sim, pessoal, este jogo usa o rato. Nós vamos ter que usar o rato para jogar. Não pensem que é usar o rato como no jogo Audio Game Hub. É muito mais simples neste jogo usar o rato. Eu não gosto realmente de usar rato e fiquei até relativamente surpreso, agradavelmente surpreso, com o uso do rato neste jogo. Não é difícil, acreditem, e vamos ter que usar. E nunca mudo, deixo sempre, por defeito, a seleção que está. A sensibilidade do rato está para... Posso traduzir? Pronto, está ótimo, muito bem traduzido. E vai ficar realmente padrão, não vou alterar. Você colocou mais de duas horas e quarenta e nove minutos jogando a Promi Swamp. Está aqui o tempo que eu já joguei. E agora se eu der, entra aqui. A Xalot, o Intertaimente, a de Overtu, WW, a Xalot. Isso é muito entretenimento. Dirija-se a WWW, o Caldo Biscico, a audiogramas para verificar outros jogos emocionantes de a Promi. As doações nunca são necessárias, mas se você se sentir generoso, as doações são apreciadas e ajudaram a Promi a comer alimentos para que ele não morra e pare de fazer novos jogos. E muito. Não, mas de qualquer vez formas, neste caso aqui, nem é opcional. Para quem quiser jogar em modo, digamos, multijogador, tem mesmo que abrir os cordões à bolsa, ir àquele site que ele acabou de falar e realmente fazer a subscrição. Vamos então ao modo campanha. Como falei, vamos fazer o tutorial. Começou a campanha? Tutorial TXT Você se extrai dos destroços torcidos que já eram seu carro. Que desastre, isto é por isso que você nunca bebe dirigir. Tu móvel aonde? Use TID, tu móvel aonde? Para se deslocar, use as teclas D e A para desviar, S para retroceder e o botão direito do mouse para avançar. Você também pode usar o mouse para transformar seu personagem, bem como SIFT D e SIFT A para encaixar no mais próximo dos oito sentidos cardinais. Pressione W para ouvir a direção que você está enfrentando. 3X NO, eu vou-se, 3X NO. Tente isso agora. Sua casa fica a cerca de 20 passos ao sul de você. Pegue seu pobre bêbado na cama, sinta-se livre para explorar o mapa. Este é um bairro bom, todo americano, sem crime. E se você se perder, basta reiniciar a campanha e você está de volta aqui. Eu forjete mate ou a Swamp Uses. Swamp Usa o discurso SAP por padrão. Se você usar os leitores de tela JAWS, Windows Ways ou NVDA, pressione a tecla TAB até anunciar o nome do seu leitor de tela e o Swamp irá usá-lo. Se você estiver usando o SAP, a página e as teclas de página mudam a taxa de fala. GAMI MESSAGES AI OFF TEM SILENCER DE PREMATURA WIP E pronto, vou começar por isto e fiquei calado, porque a tradução está mais ou menos bem conseguida.